Música Oferecimento Hospital Medi Rádios, agora com urgência e emergência para adultos 24 horas. Olá, maravilha, está mais uma vez com vocês aqui na tela da TV Mar. Você está nos assistindo às 22 horas na hora do programa inédito. Se não estiver, você está com a gente pela manhã, no café da manhã, na chegada, no trabalho, ou está na hora do almoço às 13 horas e 30 minutos. É muito bom saber que você está aqui. E pode estar também nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Então aproveita, compartilhe esse programa com as pessoas e assim você nos ajuda e a gente ajuda também. Porque se você mandar a sua sugestão de pauta, nós iremos em busca de compor o assunto que você quer ver aqui no Conectando. Tá legal? O nosso interesse é conectar você com os assuntos que você mais deseja. Nós estamos super bem acompanhados aqui. Estamos com a Medi Rádios. Medi Rádios é um complexo médico hospitalar que fica na Gruta de Lourdes. Medi Rádios tem diagnóstico por imagem, todos os exames por imagem você faz na Medi Rádios. Você vai encontrar também o Centro de Tratamento de Câncer com técnicas avançadas. E aí já não é mais necessário ir para São Paulo ou outra cidade para tratar câncer. Você pode tratar aqui mesmo em Alagoas. E tem o Hospital da Medi Rádios. Hospital geral para cirurgias e internamentos em geral. Inclusive cirurgias de alta complexidade. A novidade é que o Hospital Medi Rádios está atendendo urgência e emergência para adultos 24 horas. Medi Rádios e você juntos pela vida. Estamos também aqui com a Agência Paradise. Para você que tem a necessidade de um site ou uma vontade de ter um site de notícias, você vai falar com a agenciaparadise.com.br. Está precisando de uma página de captura para o seu negócio? agenciaparadise.com.br. Uma arte bem elaborada para a sua rede social? Uma orientação para fazer um podcast? agenciaparadise.com.br. E nós estamos gravando o programa aqui na Guido. Estamos na Guido Ponta Verde, na Deputado José Lages. Mas tem uma Guido aí perto de você. E você pode turbinar a sua casa, melhorar o seu ambiente com os imóveis da Guido. Então, no programa de hoje eu estou recebendo a Carlene Farias. Ela é psicóloga, psicóloga de mães, de gestantes e de tentantes. Carlene, seja bem-vinda aqui. Ai, Dianne, eu que agradeço o convite. Um prazer falar sobre isso e principalmente sobre esse tema que eu gosto tanto. Então, gente, vocês viram que ela colocou psicóloga de mães, de gestantes e de tentantes. E nós vamos falar a respeito de um assunto que compõe muito o universo das mães. Que é a vida social dos pais após a chegada dos filhos. E aí eu tenho certeza que muita gente agora está aumentando o volume da telinha. Está chamando. Olha, olha aqui. Vem aqui. Vem ouvir. Porque realmente é um assunto que está muito presente dentro das famílias. Muitos pais estão se anulando, se é que eu posso dizer assim, se eu errar, me corrija. Depois da chegada dos filhos. E a chegada dos filhos, um momento de alegria, não é? Um presente de Deus, como eu digo, chegando na casa de alguém. Não pode virar um problema. Mas em muitos lares vira, né? Exatamente, Adjane. O que a gente acompanha hoje são comportamentos de forma extrema. Tem os pais que continuam vivendo como se não tivessem filhos. E tem o outro lado, pais que param completamente a vida para viver em função dos filhos. E aí a discussão que a gente traz hoje é um equilíbrio. É um caminho do meio em relação a cuidar da gente. Cuidar da nossa profissão, da nossa vida social, do nosso relacionamento. Que é importante cuidar do casamento também, mesmo com a chegada dos filhos. E também dar atenção a eles. E também dar uma atenção de qualidade. É o desafio de equilibrar tantas funções, né? E aí quando você fala, é o lado de cá. Pais que estão vivendo como se não tivessem os filhos. Então, na verdade, eles estão negligenciando a educação dos filhos. É isso? Exatamente. E quais são as características desse lar? Dessas pessoas que estão agindo dessa forma? Então, as crianças, elas estão em pleno desenvolvimento. Desde bebezinhos, eles precisam do que a gente chama skin to skin. Que é pele a pele. E esse contato pele a pele, ele é mais do que necessário num desenvolvimento saudável. Então, o tempo junto, ele vai fazer um diferencial aí no desenvolvimento da criança de uma forma global. motora, emocional, cognitiva. Então, principalmente ali naqueles que a gente chama os primeiros mil dias da criança, é importante ter sim essa presença, esse contato, esse aprendizado. Principalmente nos detalhes mais simples, que aparentam ser os mais simples, que são os cuidados básicos. Dar banho, colocar para dormir. Então, esse acompanhamento, ele é um diferencial no desenvolvimento da criança. E nos aspectos de segurança, enfim, de várias outras questões que são necessárias para o nosso desenvolvimento pelo resto da vida. E aí, a gente tem essa necessidade, dessa atenção. Mas, ao mesmo tempo, existe um casal ali. Quando casados, a gente também tem o desafio aí das mães solos, das famílias, que também não tem nenhum tipo de rede de apoio. É importante também frisar isso, que muitos pais até gostariam de ter uma vida social mais ativa, mas, infelizmente, não tem esse suporte. Seja por não ter condições de ter uma babá, seja por morar em família distante, ou por não ter esse acesso. Às vezes, até tem a família perto, mas não tem esse apoio. Nem sempre família é rede de apoio. Acho que é importante a gente frisar isso, tá? Então, são inúmeros desafios aí para a gente equilibrar na chegada aí desse bebezinho. Porque, qual é a questão chave? A gente tem um índice muito alto, tá, Ediane? Isso é pouco comentado, mas a gente tem um índice muito alto de separações, de divórcios, nos dois primeiros anos do primeiro filho. De repente, um sonho, porque eu falo isso, porque tem muita gente que sonha em ter filhos, né? Casais que sonham em ter filhos. E quando realizam esse sonho, descobrem que não estavam preparados para isso. Exatamente. É o que a gente chama de enxoval emocional. Muita gente se prepara para o becinho. Numa loja de móveis é ideal falar sobre isso, né? Aquele becinho que muda, que acompanha o tamanho da criança, que depois vira cama. As inúmeras roupinhas, mamadeiras e bolsa de maternidade. Mas e o preparo para lidar? E a privação de sono que vem lá na frente? E as renúncias, porque ter filho também é renunciar. Começa a realizar o sonho pelos acessórios, vamos dizer assim, não é? Mas esquece o comportamental, o dia a dia, que muda completamente a vida dos dois, tá gente? Carlene vai poder falar melhor sobre isso, muito melhor que eu. Mas eu visualizo que se não está na mesma medida, pai e mãe ali, né? Está desequilibrada em relação à educação dos filhos. A gente sabe que dentro do casamento cada um tem um papel, né? Cada um tem o seu papel. E quando começa a invadir o papel do outro, também é desequilíbrio. Mas em relação à educação, não tem o que só a mãe faz ou só o pai faz. Pai é pai, mãe é mãe. E o filho é 50% de cada um, né? Sim. Eu brinco que cada um vem com uma mochila. O pai vem com uma mochila, a mãe vem com uma mochila. No meio do caminho, coisas foram colocadas e tiradas dessas mochilas. Quando nasce o bebê, quando nasce o filho, ele também vem com a mochila. Algumas coisas vão ser colocadas, outras vão ser tiradas. Mas quando os pais estão colocando coisas completamente diferentes nessa mochila, o que pode acontecer? Isso quando eu falo do desacordo. Então, se um pai é mais rígido e a mãe já é mais permissiva, ou vice-versa, as crenças, a percepção de mundo da criança, ela pode ficar um pouco confusa. Porque, peraí, meu pai disse que é certo fazer isso. Minha mãe disse que não é. Então, os pais têm que ter um mínimo de alinhamento em relação ao que eles querem, o que eles objetivam, como é que eles querem manejar a educação desse filho. Então, não, a gente vai ter uma educação mais autoritária, vai ter uma educação mais permissiva. Óbvio que a gente vai respeitar a história de cada um, então por isso as mochilas. E aí, quando a gente fala na composição da mochila dessa criança, é compreender essa percepção de que ele está absorvendo tudo isso. E muito mais do que o que os pais estão falando, principalmente o que os pais estão fazendo. Então, a criança, ela está sendo modelada o tempo inteiro. Então, se ela vê amor, se ela vê carinho, se ela vê beijinho, se ela vê respeito, se ela vê pausas para se acalmar, ela vai tirando aquilo ali como parâmetro. Opa, peraí, se a minha mãe se chateia, mas quando ela se chateia, ela se fecha um pouquinho, organiza as emoções, depois ela vem, opa, eu posso parar. Tudo bem eu me chatear, tudo bem eu me organizar. Se a minha mãe ou meu pai estão sempre trocando carinhos, beijinhos, tá bom ter uma relação assim, afetiva. Então, assim, eu brinco como se eles tivessem uma ressonância ligada, sabe? Não é nem da sua família, mas o bebezinho entende, entende. Eles estão absorvendo tudo aquilo ali. Então, brigou na frente da criança, seja o bebê, está respondendo também, está refletindo. E aí é onde entra o nosso tema de hoje. Por que ter vida social nessa... Falar, Carline, mas a gente tem um bebê, a gente vai sair, vai deixar o bebê. E a culpa, que acompanha muitas vezes, né? Mas a culpa é por não entender o que isso significa, Carline? Talvez. A gente percebe um pouco de... Além do trabalho de psicoterapia com as mães, gestões e tentantes, eu também fomento orientação parental. O que é isso? São pais com dúvidas, desde o processo de... Eu atendo, às vezes, até já no processo de gestação, que aí é maravilhoso. A gente já começa a ir alinhando esses objetivos. Mas quando começam a ter dúvidas sobre o desenvolvimento da criança, sobre como lidar com determinados comportamentos, e aí os pais vêm para mim. Quando há necessidade de um encaminhamento individual, eu já direciono, falo, ó, essas demandas estão sendo repetitivas, já estão sendo mais intensas, já estão trazendo prejuízos. Aí eu direciono para o encaminhamento individual da criança. Quando não, a gente fecha ali mesmo no processo de orientação parental. Então, nesse acompanhamento, eu percebo muita dificuldade de sair e deixar. E às vezes tem umas coisasinhas de... Ai, será que eu não estou abandonando? Eles precisam... Será que eu posso, né? Será que eu devo? E o que que significa o sair? O que que significa, por exemplo, a mãe sair para tomar um café, ou o pai que gosta de jogar bola, tentar não perder, ou pelo menos, como a criança ela demanda, principalmente nos anos iniciais, diminuir, mas não deixar, não abandonar esses hábitos que promovem felicidade. Porque isso são atos de autocuidado. Sabe a metáforazinha da máscara de oxigênio? Quando a gente está no avião, o que é que o piloto, o que é que a comissária, ela sugere? Primeiro coloque você, né? Como é que a gente vai passar qualidade de vida, tranquilidade, felicidade para uma criança, quando a gente não está vivendo? Quando a gente não está leve? Eu gosto muito da palavra leveza, porque eu acho que ela foge daquele estereótipo de felicidade, com uma coisa grande. Eu brinco que felicidade é uma caixinha de coisinhas. São pequenas coisinhas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, a gente fugir desse estereótipo e trazer para a leveza, a gente respira, se aceita. Então, compreender que essa vida social, ela pode ser... repercutir na criança. Porque se os pais têm um tempinho, mesmo que seja um tempinho pequeno, um almoço, um café, um jantar, para quem gosta até de uma baladinha, uma baladinha. E se tiver rede de apoio para isso, porque como eu falei agora há pouco, algumas pessoas, infelizmente, não têm, que tentem se permitir. Porque se eles vão fazer algo que eles gostam, possivelmente eles vão voltar mais felizes. Isso. E essa felicidade, ela faz o quê? Ela reflete também na criança. Então, esse cuidado com a individualidade, esse cuidado com o casal, é uma forma também de cuidar da criança. Tem um estudo australiano, que é uma pirâmide, e ela traz os principais requisitos para a segurança e felicidade dos filhos. E aí tem a base, acho que é sono, aí tem alimentação saudável, competência parental, que é esse alinhamento que a gente falou agora há pouco, disposição para o desenvolvimento, compreender as necessidades de cada fase. E o mais interessante, sabe o que é? O topo dessa pirâmide. Sabe o que ela fala? A felicidade dos pais. Olha só, gente, que coisa importante isso, hein? Nós vamos para o intervalo comercial. Já é de antes, já. Está interessante o assunto, né? Então, mas na volta nós vamos saber ainda mais sobre isso. Nós vamos saber o que isso significa para os filhos, né? Qual é a mensagem que você está passando para os filhos quando você está indo para uma diversão, quando você... né? E aí, o que isso significa também para o casal? E a gente vai falar também, vou chamar a Carlene para a gente conversar um pouco, no pós-gestação, pós-nascimento. E as mães, como ficam? Enquanto você pensa aí sobre as mães que você conhece, a gente vai tomar uma água e volta já. Sou Aline Carvalho, intensivista do Hospital Médio Rádios. A sepse, ao contrário do que muitos pensam, não é uma infecção generalizada. Ela ocorre em um órgão específico, mas leva danos a vários outros, com alto risco de morte. Por isso, em caso de infecções que não melhorem em poucos dias, o ideal é procurar um serviço médico especializado de urgência. O Hospital Médio Rádios. Agora, com urgência e emergência para adultos, 24 horas. Responsável Técnico, Dr. Ives Bori Costa, CRMAL 5641. Chegou a hora de você elevar o seu site de notícias a um novo patamar. Temos a solução para você ter o seu próprio portal de notícia profissional. Publique notícias, vídeos, banners publicitários e demais funções acessíveis de uma forma intuitiva e prática. Plataforma responsiva se adapta a qualquer tamanho de tela, criada com as tecnologias mais recentes de programação, proporcionando maior comodidade, rapidez e efetividade no gerenciamento do seu portal. Quer saber mais? Acesse agenciaparadise.com.br De volta aqui com o Conectando. Hoje eu estou conversando com a Carlene Farias. Ela é psicóloga, psicóloga de mães, gestantes, tentantes. E nós estamos falando hoje aqui a respeito desse equilíbrio, não é? Dessa vida social dos pais após a chegada dos filhos. E é melhor que eles saibam equilibrar isso, né? Porque, como você falou, a Carlene falou um dado aqui importante que me chamou muita atenção, que é o final de casamentos, o final de relacionamentos em até dois anos da criança. Então, isso chama muita atenção da gente, porque, na verdade, eu fico muito triste, viu? Porque eu quero ver família sendo construída e não sendo destruída. Então, uma conversa como essa é muito importante para que você que esteja em casa, você que esteja gestante, você marido que esteja gestante, como é isso, Adriane? Sim, a gestação é sua também. Você possa se preparar para os desafios que acontecerão. Tudo na vida da gente é desafio. Toda vez que a gente muda de nível, a gente tem desafios novos para enfrentar, não é? E é melhor que seja assim. Só que precisa ter essa consciência para encontrar esse equilíbrio, né? Sim. Quando os pais resolvem sair, e aí eu digo sair com consciência, com a rede de apoio que ela está falando, deixando o filho em segurança, deixando suprido das necessidades daquele momento, né? Qual é a mensagem que eles estão passando para os filhos? Porque tem gente que pensa que é abandono, né? Sim. Na verdade, quando os pais saem, e eles mostram o quanto eles estão felizes em sair, sem culpa, sem aquela coisa, mas será que vai ficar bem? Quando eles demonstram essa segurança, eles mostram para os filhos que eles são felizes, mesmo quando estão longe dos filhos, e eles dão essa liberdade, essa autonomia para que os filhos também fiquem bem longe deles. Mas, Carline, como assim? Todo mundo, quando deixa o filho na escola, não quer que ele fique bem? Não quer que ele fique seguro? Mas não é só falar, filho, fica bem, tá? Primeiro você tem que mostrar para ele que tudo bem, que você também. Eu acompanho algumas mães que às vezes elas não ficam bem longe dos filhos. Então, enquanto a gente não trabalhar essa questão, a criança não vai sentir que tudo bem ficar longe dos pais. E aí a gente tem um desafio muito grande que antes de chegar nessa vida social, a gente precisa primeiro ter um equilíbrio das funções dentro de casa. Não tem como não puxar a sardinha para as mães, sendo psicóloga de mães, mas infelizmente, Adjane, a gente ainda vive um machismo estrutural muito pesado. No Nordeste, então, nem se fala. Isso é muito arraigado. É um tal de... Isso é coisa de mãe. Gente, fora amamentar, parir e carregar o bebê, tudo é função dos dois. Então, e olha que amamentar ainda se extrair o leite, o pai pode dar, se for na mamadeirinha ou no copinho, e à noite também pode acordar junto, tá? Sim. Também pode colocar para rotar. Então, existem... Hoje nem coloca muito para rotar. Mas existe essa necessidade, ainda existe uma sobrecarga sobre as mães muito grande. É como se a conta não fechasse, sabe? E a gente vê isso em detalhes ínfimos, como, por exemplo, o material que tem que levar para a escola. Aí está lá a mãe no mercado de trabalho, o pai também, e aí só a mãe coloca para dormir, só a mãe dá banho. A gente está no século XXI e a gente ainda vê muito disso. Então, eu acho que essa é uma discussão muito importante antes da gente chegar nessa vida social. Mas eu acredito que aí já mostra a necessidade de ir para um psicólogo de casais. E aí eu falo assim descontraído, mas é realmente o que eu penso, porque já tem um desequilíbrio ali dentro do relacionamento conjugal, não é? Porque, na verdade, eu tenho alguns princípios em que eu acredito e que não vem ao caso falar aqui, porque a gente está falando sobre você e não sobre mim, mas que tem que respeitar o papel de cada um dentro do casamento. Mas um dia eu fui a um casamento e um padre da igreja, eu não esqueço, católica brasileira, ele falou assim, olha, hoje a importância é a seguinte, a partir de hoje, a noiva vai se preocupar em cuidar do noivo e o noivo vai se preocupar em cuidar da noiva. Então, aí vem aquele princípio que eu acredito que é o princípio de servir. Quando você vai servir o outro, você automaticamente vai ser servido. Então, presta bem atenção nisso. No casal, um cuida do outro e os dois cuidam dos filhos. Eu acredito que aí viria o equilíbrio, não é? Exatamente. Belas palavras desse celebrante. E eu brinco que esse é o nosso interesse. Essa é a busca quando a gente trabalha esse bem-estar na família. Seja na orientação parental, seja no fortalecimento da mãe na psicoterapia, porque às vezes ela carrega, não é nem do pai, às vezes tem pai que às vezes quer ajudar, quer contribuir, a gente não gosta nem da palavra ajudar, quer participar, mas aí vem a sociedade. Isso é coisa de mãe, seu filho está doente, quem tem que ficar é você. O modelo, exatamente. E aí ela pode se achar abandonando a sua própria função. Sim. E que na verdade não é. E aí vem aquele assunto que eu falei antes de terminar o primeiro bloco, que é a mãe pós o parto. A mãe pós-parto. Qual é a maioria da imagem que a gente vê da mãe pós-parto? Descabelada ou com o cabelo totalmente preso, amarrado? Não é? Descuidada. E não, não é isso que o marido quer ver, não é isso que o filho quer ter. Quem não quer ter uma mãe bem cuidada? Quem não quer ter uma esposa bem cuidada? Mas aí também existe a responsabilidade de cada um, não é? Exatamente. Porque a gente precisa, você que é psicóloga é que sabe disso, sabe me dizer, me corrigir. Mas eu imagino que a gente precisa se posicionar. A gente precisa entender que há o nosso dever de cuidar da gente mesmo. O autocuidado. Começa na gente, né? Exatamente. A gente retoma a esfera do autocuidado. O que que acontece e aí acaba repercutindo nesse descuido da mãe? É essa falta da rede de apoio. Porque se a gente for pra um cenário ideal, a mãe é rede de apoio do pai, o pai é rede de apoio da mãe. Só que infelizmente na prática a gente não vê isso. E aí quando a gente se depara com uma família, por exemplo, que a mãe, o pai não acorda porque vai trabalhar no outro dia, mas a mãe acorda sozinha e também fica sozinha com o bebê no outro dia, é como se a conta não fechasse, sabe? E aí ainda vai ter que dar conta da casa e vai virando uma bola de neve e é o que você falou antes da gente iniciar. A importância desse olhar e talvez percebeu a hora de buscar ajuda porque a gente não dá conta de tudo sozinho. Então, o olhar profissional, ele pode ser um diferencial aí em ajudar a entender quais são essas pecinhas. muitas mulheres, muitas mães, elas não têm força sequer para colocar os seus limites. E eu falo de forças porque o herpério é uma fase muito desafiadora. Hormonal, o tempo, parece que não dá tempo para fazer nada por mais que o bebê durma, o físico, ela não se reconhece. Então, assim, é a reestruturação da rotina porque na verdade você nem consegue, por mais que você tente, você não tem uma rotina tão estruturada como assim nascido, os horários já são mais complexos, as renúncias, a vida que tinha antes. Então, tem muitas privações, tem muitas renúncias. E aí tem todo esse, a vulnerabilidade ali para o adoecimento. Então, assim, um baby blues, uma depressão pós-parto, que são questões muito sérias e que muitas vezes são até colocadas embaixo do tapete, como você disse, para olhar para o bebê. Às vezes chega lá para visitar e não vê que a mãe está precisando de suporte. Exatamente. Quando nasce o bebê, o que acontece? Como é que está o bebê? Como é que está o bebê? Pergunta só essa. Quando vão levar um presente, leva o presente para o bebê. Vocês já viram alguém visitar a mãe na maternidade e levar um presente para a mãe? Na maioria das vezes, não. Então, na verdade, já começa a exclusão da mãe nesse momento. Nesse momento, ela começa a entender inconscientemente que a prioridade, a partir de agora, é o filho. Sim. Não é? Enquanto que a prioridade deveria ser a família e o filho está incluído nessa família. Não unicamente filho. O que ele precisa é de cuidados, porque é um novo ser que precisa de cuidados. Assim como a mãe precisa de cuidados, assim como o pai também precisa de cuidados. O homem também entra em depressão, o homem também tem as suas... Né? Sim. E aí é necessário. Eu sou muito fã de psicólogos, sabe, gente? Muito mesmo. Eu... Tem uma época que eu dizia assim, todo mundo deveria ter um psicólogo de um lado e um advogado do outro, para poder estar bem orientado. Vai lá em casa que o marido é advogado. Está lá em casa, está o combo completo da sua percepção, Adjune. Mas é isso mesmo, porque é necessário que você entenda das leis que regem o seu país, o mundo em que você vive, você precisa entender dos sentimentos que regem o seu ser. E aí, quando você falou assim, a maternidade, ela mexe com tudo na mãe, mexe com tudo mesmo, não é? E a depressão pós-parto, ela mostra isso. Uma mãe... Tem mãe, já vi casos onde a mãe quer matar o filho por conta da depressão pós-parto. Então, parece algo inacreditável, é inacreditável, mas é real. Então, está mexendo em tudo. Quando a gente fala em rede de apoio, tem gente que realmente não tem. Existem casais que por conta do trabalho, na cidade, só é o esposo e a esposa. Sim. E eles estão grávidos. E aí? Não é? Então, aí que esse profissional chega por fazer as perguntas, por trazer para você a realidade que de repente você não está enxergando. e aí é muito legal que a gente quebre essa resistência que ainda existe, né? De procurar um psicólogo ou alguém que possa ajudar, porque de repente vai abrir um universo que você nem imaginava na sua frente, você dizia, nossa, a solução estava aqui comigo mesmo. Porque você não consegue mudar o outro, mas quando você muda o seu comportamento, o outro muda automaticamente, né? Exatamente. Ou então, você trabalha com o teu poder de decisão, porque o processo é justamente esse de empoderar. Então, é compreender o que depende de você, que parece uma coisa básica, óbvia, mas não é óbvio. Eu brinco que óbvio é uma palavra que não deveria existir, sabe? Porque óbvio para quem, né, Diane? O que é para mim não é para você. Então, acho que a gente pode aproveitar a audiência e convidar as pessoas a serem redes sociais das mães. Mesmo que de forma pequena, vai visitar um bebê, ao invés de esperar que a mãe se preocupa, leva alguma coisa, fala, não, deixa que eu levo um bolinho. Então, são esses pequenos detalhes. Manda uma mensagem para se está precisando de alguma coisa, se pode ajudar em alguma coisa. Principalmente, gente, ouvir. Porque a maternidade é muito solitária. Quando o bebê chega, por mais que você tenha a companhia ali do bebezinho, quando você se pega longe do seu trabalho, longe das suas atividades funcionais, o sofrimento, ele vem. Por isso que muitas vezes... a pessoa pensasse direitinho e ser rede da apoio do outro com uma sua ideia maravilhosa, na amizade, a gente não falaria, prepara tudo aí que eu estou indo fazer uma visita. Exatamente. Ao invés de você ser uma pessoa legal, você vai acarretar e é problema. Carlene Farias, psicóloga de mães, de gestantes, de tentantes, na verdade, ela quer levar para você o poder que existe dentro de você e o equilíbrio necessário para que o seu casamento, o seu relacionamento ou a sua vida seja boa, de ser vivida. É isso mesmo, Carlene? Ah, com certeza. E que a gente possa viver com leveza, não tem perfeição, tá, Edjane? Eu acho que isso é importante a gente frisar. Mas quando a gente tem amor, a gente tem cuidado, a gente tem interesse pela mudança, a gente vai sempre recomeçando. Eu gosto muito da palavra revisar. Enquanto a gente tiver o poder de revisar o nosso relacionamento, a nossa educação dos filhos, aquilo ali vai avançando. Como é que faz para encontrar a Carlene Farias? Ah, quem quiser me acompanhar, eu tenho um Instagram, na verdade eu tenho um portal, né, que tem alguns canais, é o Mamãe Resiliente, então tem site, tem YouTube, sintam-se à vontade de ir lá para me acompanhar, eu vou adorar ter. Vocês podem falar comigo no direct, que eu gosto também. Obrigada, querida, por essa vez. Venha mais. Ah, já quero a próxima. Beijo grande para vocês que estão em casa, amanhã a gente se encontra mais uma vez, 22 horas, aqui na telinha da TV Mar, reprises às 8 e às 13h30. Beijo grande. Oferecimento Hospital Medi Rádios Agora, com urgência e emergência para adultos, 24 horas.